Música Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Música Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Bom Dia Região com notícias do Norte e também do Nordeste Gaúcho. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro e aqui do meu lado está minha colega Andressa Tomaz. Bom dia, Andressa. Ótima sexta-feira, né? Bom dia, Nath. Uma ótima sexta-feira para ti e também para você que já está ligadinho com a gente aqui em mais um Bom Dia Região. Iniciamos essa sexta-feira maravilhosa com o sol dando as caras aqui em Erechim para a gente. Conte já para nós aí na sua cidade como o tempo está se comportando, se já tem sol, se está fresco, que a gente vai adorar ler aqui nos comentários. E se você está saindo de casa agora, eu já vou te deixar um pouquinho da previsão do tempo para você saber e já sair preparado. Olha só, gente. Hoje a mínima é de 7 graus e a máxima chega aos 19 graus aqui no Norte Gaúcho. Então, sol com algumas nuvens sem possibilidade de chuva. Então, essa sexta-feira vai seguir aí com um sol bem gostoso para a gente aproveitar ela. Muito bacana, né? E também, Andressa, a gente já quer falar para quem está nos acompanhando. A gente quer saber de onde que vocês estão nos assistindo, como é que está o clima aí no seu município. Comenta aqui, deixe seu bom dia, né, Andressa? Vamos aproveitar essa sexta-feira ensolarada. Queremos conversar com vocês e receber os comentários de vocês também, né, Andressa? Então, vamos iniciar de notícias? Então, a gente vai começar falando a respeito do município de Jacutinga. Isso porque o Condite entregou o plano de ações para o município. Então, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacutinga, elaborou um plano de ações do Condite para o próximo ano. Então, nesse plano, constam as ações prioritárias com o público idoso e também os valores que serão usados para cada uma dessas ações. Ganha destaque que, com o passar dos anos, vem crescendo o número de doações do Imposto de Renda para o Fundo Municipal. Então, nesse ano, foram destinados mais de R$ 12 mil para esse fundo. Resultado de campanhas de arrecadação e de conscientização também dos cidadãos. Então, parte dos valores do fundo será destinado para entidades do município, que têm projeto aprovado com o Condite, com o DIP, desculpa, como é o caso da Associação Assistencial Santo Antônico ao Lar dos Idosos e Atendidosos com Acolhimento Institucional. A administração municipal, o conselho de entidades, então, agradecem a todos que doaram ao fundo eleitoral. Olha só, muito bacana, né? Então, esse projeto aí municipal dos direitos da pessoa idosa. Então, muito bacana, né? Esse projeto e essas ações que estão sendo realizadas em Jacutinha. Isso aí, parabéns para o município e para todos os envolvidos nessa ação. E, Nath, a gente quer deixar uma dica muito importante aqui agora para as pessoas que estão chegando aqui no Bom Dia Região de hoje, que já estão acompanhando com a gente, porque no final do nosso programa hoje a gente tem um VT muito importante, que é o Delícias do Bom Dia, né? Um VT muito bom. Exatamente. Está super delicioso. Então, se você quer saber qual que vai ser a receita de hoje, já vai preparando a tua caneta, o teu papelzinho e fica aqui ligadinho com a gente que vai sair aqui na programação do Bom Dia Região de hoje e não perca. Enquanto a gente vai seguindo as informações... Eu tenho, Andressa, uma dica para quem quer saber qual que é a receita de hoje. Vou dar só uma dica e daí vocês ficam na curiosidade até o fim do programa. É, tem a ver, é relacionado com o dia farroupilha, com a semana farroupilha. O que será que vem por aí? O que a Ragnara foi aprontar dessa vez, hein? Vamos ver. Vocês que conhecem a Ragnara, né, sabem aí as matérias que ela faz pela região, conhecem o Delícias do Bom Dia, sabem que vem coisa boa por aí. Isso aí. Você pode ir deixando aqui nos comentários, né, o que você acha que pode ser e aí no final você vai conferir pertinho o que a Ragnara foi aprontar e o que ela trouxe dessa vez para a gente. Mas enquanto isso, Nath, a gente tem comentários aí? Tem gente participando já com a gente? Temos, sim. Então aqui a Milena Gribler comentou, bom dia, Erechim, capital da amizade. Bom dia, Milena. Tenha uma ótima sexta-feira. E também a Cidelei Montemezo comentou um bom dia. Tenha um bom dia também. Cidelei, uma ótima sexta-feira para ti. E a gente está aguardando, né, Andressa, mais comentários. Com certeza. A gente gosta da interação de vocês aqui com a gente, porque vocês são a nossa companhia e a sua companhia sempre engrandece aqui a nossa programação. Mas vamos ver notícia, Nath, porque agora a gente vai falar do município de Carlos Gomes. Isso porque atividades referentes ao Setembro Amarelo são realizadas lá no município. Olha só, na última sexta-feira, dia 9, foi realizada no município de Carlos Gomes uma atividade de conscientização do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Na ação, membros da administração municipal realizaram um pedágio educativo, entregaram folders e também expuseram cartazes sobre o assunto na rua. A ação foi uma parceria, então, da Secretaria Municipal de Assistência Social, o CRAS, e também da Secretaria de Saúde e o Conselho Tutelar. Na ação foi enfatizado a necessidade de deixar de ter medo de falar sobre o assunto e compartilhar as informações sobre o tema. Que legal, né, Nath? Essa é uma ação que a gente vê em vários municípios que está sendo realizada, mas é uma ação que deve ser levada e durante todo o ano, e não ser apenas lembrada no mês de setembro, né, Nath? Porque é muito importante quando a gente cede um abraço, que a gente escuta o próximo para também tentar ajudar ele de alguma forma, porque a gente sabe, né, que momentos difíceis são bem complicados. E desafios sempre a gente vai ter aí pela frente. É verdade, é um assunto bem delicado, né, mas que a gente precisa falar mesmo, sendo um assunto delicado. Então, é necessário falar sobre isso, falar sobre prevenção, e também, como a Andressa falou, né, ser um ombro amigo para quem precisa, né? Então, vamos seguir, agora a gente vai falar a respeito de Ipiranga do Sul. Isso porque ali no município iniciou a aplicação de larvicida para o combate do mosquito borrachudo. A Prefeitura, então, de Ipiranga do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, está realizando a aplicação do larvicida BTI para o combate ao mosquito borrachudo. A ação é importante para evitar a proliferação do inseto, que se procria com a chegada do calor. A aplicação deve ocorrer nos córregos e rios em água limpa. O produto, ele está disponível para retirada gratuita pelos líderes de comunidades na Secretaria do Meio Ambiente. E aí, a Prefeitura, ela explica como é possível evitar esse mosquito borrachudo. Então, ela fala, Mantenha a pocilga e o estábulo longe dos rios ou riachos para que eles não fiquem contaminados com dejetos, evite o desmatamento, replante trechos destruídos, preservando os inimigos naturais do borrachudo para impedir o seu deslocamento. Só utilize agrotóxicos com orientação técnica e evite ao máximo a contaminação de riachos, evite peça e caça, e não mate os predadores dos borrachudos. E, por fim, verifique a situação de esgotamento sanitário na sua residência para evitar a proliferação do inseto. Olha só, né, Andressa? Que bacana! Então, essa ação aí de Ipiranga do Sul para evitar o mosquito, que a gente sabe que é tão chato no calor, né? Aquele mosquito, enfim... Não deixa a gente aproveitar o verãozinho, né? Exatamente! Então, ali em Ipiranga do Sul, já estão se preparando. E, Andressa, agora a gente vai ver um VT, mas antes desse VT, tem comentário aí? Tem, sim, Nath. Eu estava dando uma espiadinha agora aqui nos nossos comentários e o pessoal está participando com a gente, a gente fica muito feliz. Olha só, a linda Rufino Pinheiro, que está sempre aqui com a gente, já está deixando o seu bom dia e desejando um ótimo final de semana. Um bom final de semana para ti também, linda. Muito obrigada pela sua participação. A Maria Adelaide Ferrens, que também é sempre a nossa companheira fiel aqui, está mandando um bom dia, uma ótima sexta-feira a todos e também a gente aqui do Jornal. Um ótimo final de semana. Bom final de semana para ti. Muito obrigada pela tua participação aqui no Bom Dia Região. A Iris Parcianello de Nega está mandando um bom dia para a gente aqui, Nath, e também para todos. Ela é de Mariano Moro e já deseja uma boa sexta-feira aí e um ótimo final de semana para todos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Ficamos muito felizes com essa participação, com essa companhia especial aqui de vocês. E olha só, Iris, depois do VT tem notícia aí do teu município, tá? A gente já já vai falar de Mariano Moro, então aguarda aí, fica ligadinha, porque a gente tem notícia de vários municípios aqui da nossa região. Então agora a gente vai acompanhar, né, Andressa, um VT, que aconteceu, né, uma ação que aconteceu ontem ali na Praça Jaime Lágua, o projeto Elefante Letrado, que incentiva a leitura nas escolas. A minha colega Andressa Tomaz esteve lá e agora a gente mostra para vocês. Uma ação aqui não faltou. Tá muito legal! Venha, senhor elefante! A Praça Jaime Lago nunca esteve tão colorida. A tarde foi realmente um piquenique. Suco, salgadinho e uma boa companhia. Tudo isso preparado. Então, só esperar o grande famoso chegar. E acreditem, ele chegou em grande estilo. Desfilando pela Avenida de Erechim, o senhor elefante chegou no caminhão do Corpo de Bombeiros e veio para fazer a festa com a criançada. Tudo isso foi para celebrar o projeto Elefante Letrado. É uma ação movida pela Secretaria Estadual, a 15ª CRE de Erechim, devido ao projeto, ao programa do Elefante Letrado. Então, nós como Secretaria de Educação, viemos prestigiar esse momento, porque nós somos parceiros. A rede estadual e a rede municipal buscam o mesmo objetivo, que é a aprendizagem dos estudantes. Então, nós viemos como apoiadores deste evento, que é promovido pela 15ª CRE e todas as escolas estaduais, dentro do programa Elefante Letrado. Mais de mil crianças estiveram presentes. A 15ª Coordenadoria de Erechim envolve 41 municípios e, ao todo, são 91 escolas atendidas pela CRE. O projeto surgiu no final de 2020, quando a educação começou a sentir os fortes impactos da pandemia da Covid-19. A leitura foi para as escolas e coordenadorias à luz no fim do túnel. Desde que nós estivemos no processo pandêmico, a Secretaria Estadual de Educação esteve preocupada em entrar com canais de interação com os estudantes. Esta é a plataforma para o primeiro ou quinto ano, onde eles têm, através da leitura, da plataforma de leitura, o acesso muito maior ao que tínhamos em uma biblioteca. E a plataforma do Elefante Letrado, hoje aqui com o mascote do Senhor Elefante, para nós, é um motivo de muita alegria, porque concretiza para os nossos estudantes visualizarem aquilo que eles sempre percebem na plataforma. E não teve quem não fez a festa. A 15ª Coordenadoria, com sede aqui em Erechim, foi destaque no projeto, pois foi a CRE que mais desenvolveu o hábito da leitura e incentivou a criançada a essa prática. E Erechim, desde o início, foi uma coordenadoria que se destacou muito, engajou muito com o projeto. As crianças rapidamente acessaram a plataforma, não tinham tanta dificuldade, porque é tudo online. Então, a infraestrutura, o engajamento da sociedade, das famílias, proviciaram que ela realmente se destacasse muito. E agora, o resultado está aqui, em cada sorriso contagiante no rostinho dos pequenos. Isso aí, gente. Então, vocês puderam conferir essa ação que foi realizada na tarde de ontem, quinta-feira, aqui em Erechim, na Praça Jã e Milago. Essa ação do projeto Elefante Letrado, ela envolve a coordenadoria que tem a sede aqui em Erechim, mas que também, como a gente viu aí na matéria, envolve os demais municípios aqui da região. Então, tiveram escolas de Marcelino Ramos e demais municípios que a coordenadoria, a décima quinta aqui de Erechim, envolve e atende, então, toda a educação estadual e municipal. Uma ação muito importante que está levando aí um incentivo, o hábito da leitura para a criançada. Muito bacana, né? E vamos em notícias? Vamos lá, Nath. O que vamos falar agora, Andressa? Vamos falar, então, de Mariano Moro? Isso porque lá foram abertos os festejos Faroupilha. Olha só, gente, a programação da Semana Faroupilha de 2022 de Mariano Moro iniciou oficialmente no último domingo, dia 11. A abertura foi marcada pela chegada da Chama Crioula e o momento cívico com participação de autoridades e população dos CTGs Tribo da Amizade. As festividades seguem até o dia 18 deste mês. A abertura oficial foi realizada com o desfile dos cavalarianos pela cidade. Em seguida, foi entregue, então, a Chama Crioula com o hasteamento das bandeiras e também entoado o hino nacional e rio-grandense. Após, o padre Maximino celebrou a Missa Crioula. Ao meio-dia foi servido, então, um delicioso churrasco à base de carne de gado e também pela parte da tarde a dupla Clédson e Gaspar animaram o fandango. A programação seguiu durante toda a semana no CTG Tribo da Amizade com atividades a cargo da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Durante a terça-feira 13 e a quarta-feira, dia 14, foi servido o almoço à base de carne e o jantar, então, à base de carne de ovelha a toda a comunidade. Parabéns, então, né? A gente segue aí agora esse mês com essas celebrações, né? Com essas festividades sempre levando a cultura ao tradicionalismo gaúcho. Muito bacana, né? Mariano Moura aí tá comemorando, então, tá fazendo suas atividades assim como a maioria, se não todos os municípios aqui da nossa região. Muito bacana e com certeza devem ter saído umas comidas deliciosas, né? Ah, eu imagino. E logo mais, lembrando, a gente vai ter aqui no programa o Delícias do Bom Dia com uma receita, olha, eu particularmente amo e assim tem tudo a ver com o Semana Farroupilha, né? Eu tô cuidando, Nath, aqui nos comentários pra ver quem que vai deixar o seu palpite do que vem por aí, o que que vai ser essa receita. Vamos ver se vai ter algum pessoal que vai acertar que receita que vai ser essa. Pois é, vamos ver. Enquanto isso, enquanto o pessoal aí tenta adivinhar qual que é a receita de hoje, vamos seguir de notícias? Vamos lá, Nath. Isso porque a Prefeitura com o programa Bairro a Bairro de Campinas do Sul vai modernizar a Praça da Matriz. Isso mesmo, então começou na quarta-feira a obra de modernização dos brinquedos da Praça Matriz em Campinas do Sul. O governo está fazendo investimento no local para ofertar à comunidade um espaço de lazer e entretenimento. Então, o investimento faz parte do programa Prefeitura Bairro a Bairro que já implantou obras em outros bairros da cidade. Então, o objetivo, de acordo com a administração municipal, é transformar os locais para elevar a qualidade de vida da população. A modernização da Praça Matriz contará com brinquedos novos e o destaque é um avião grama sintética e iluminação em LED. Olha só que bacana, então, as crianças de Campinas do Sul com certeza estão muito alegres, como vocês viram aí nessa foto. Esse avião dá foto, um semelhante a esse, no caso, vai estar ali na Praça de Campinas do Sul, vai garantir a diversão da criançada, um momento de lazer para os pais, para a família. Então, parabéns ao município de Campinas do Sul. Isso aí, sempre oferecendo uma estrutura adequada, melhores condições para toda a comunidade poder ter um momento de lazer em família com os amigos. E, Nath, a gente segue informações porque agora a gente vai falar do município de viadutos. Isso porque nesse mês de setembro é sempre realizada a Semana Municipal de Trânsito. E lá em viadutos, então, foi promovida a Escolinha de Trânsito com as crianças. Olha só, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Viadutos, em parceria com o CFC e de Erechim, realizou nos dias 12 e 13 de setembro um momento de educação no trânsito. Com a participação da Escolinha de Trânsito de Erechim, foram desenvolvidas atividades lúdicas e palestras, proporcionando aos estudantes uma maior consciência sobre o assunto. A Escolinha de Trânsito tem como propósito educar e conscientizar os usuários para um trânsito mais seguro. O aprendizado desde a infância faz com que a criança cresça com consciência de suas atitudes e ajude a alterar o comportamento da família. utilizando triciclos infantis, as crianças trafegam em um cenário dotado de placas de sinalização, faixas de pedestres, cruzamentos, semáforos e outros elementos comuns nas ruas de uma cidade. Durante o circuito, recebem orientações e aprendem regras, né, que são básicas aí do trânsito. As turmas do quinto ano e também do nono ano participaram na palestra, então, sobre este assunto. Que legal, né, Nath, essa também é uma ação aí que é desenvolvida em outros municípios também, né, que é essa importância de falar sobre o assunto e de trabalhar já com as crianças, né, pra que elas também já alertam os familiares, os pais aí, sobre os riscos e também os cuidados que a gente deve ter no trânsito. É verdade, muito importante aprender desde pequeno, né, sobre segurança no trânsito, sobre o comportamento e aí se tornam adultos respeitosos que sabem das regras desde cedo, opa, sabem das regras desde cedo e assim estão preparados, né, pra evitar brigas e enfim. Então, vamos seguir, Andressa, de informações. Agora a gente vai falar a respeito de Benjamin Constanto Sul. Isso porque no último sábado, Andressa, eles realizaram o desfile cívico ali no município. Então, nesse sábado, dia 10, a administração municipal de Benjamin Constanto Sul, por meio da Secretaria de Educação, promoveu o desfile cívico alusivo ao 7 de setembro. Entidades, grupos e instituições participaram e levaram ao público que esteve prestigiando o evento mensagens que exploraram diversos temas. A ocasião contou com a presença da Banda Marcial de Entre Rios do Sul. Além do prefeito Newton José Valentini e do vice-prefeito Márcio Capelari, o ato foi prestigiado por secretários da gestão pública municipal, vereadores, demais lideranças, convidados e também munícipes. Olha só que bacana, né? Então, Benjamin Constanto Sul também fez, né, o seu desfile cívico, a sua homenagem à pátria e também aos moradores, às entidades, enfim, ali do município, né? Isso aí, Nath. E agora, eu tenho uma dica, Nath, muito importante, que se você já é o nosso companheiro fiel aqui do Bom Dia Região, você já sabe do que eu tô falando. Uma dica muito importante pra você cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama. Isso mesmo, agora a gente vai falar sobre o cartão de desconto Santa Mônica. Um cartão de descontos que oferece pra você muitas vantagens e também, é claro, convênios que vão te levar descontos na hora de estar aí adquirindo, de estar passando aí por algum serviço que o Hospital Santa Mônica oferece pra você. Olha só, através desse cartão de descontos você tem vantagens em consultas médicas, exames por imagens, exames de laboratório, fisioterapia, foneodologia, vacinações, também tem o laboratório do sono, internações e muitos outros serviços que são oferecidos pelo Hospital Santa Mônica. Se você ficou interessado e você quer ter esse cartão de descontos, olha só, gente, ele fica no valor de R$ 150,00 pra você. Se você levar um segundo acompanhante, o cartão de descontos passa a R$ 120,00 e na terceira pessoa ele fica por R$ 100,00, Nath. Olha só. Uma dica valiosa, é muito importante esse cartão se você quer cuidar da sua saúde e também da saúde de quem você ama. Então agora você já sabe, o cartão de descontos Santa Mônica é um novo jeito de você cuidar bem de você e da sua família. Olha que bacana, que baita dica aí, pessoal. Muito bacana. Então agora a gente vai conferir antes da gente ir para o nosso quadro de receitas, a gente vai conferir então a previsão do tempo para o dia de hoje e também para alguns municípios aqui da nossa região. Quem preparou essa previsão do tempo tu sabe quem foi, Andressa? Eu não conheço essa pessoa, Nath. Então confira aí a previsão do tempo com a minha colega Andressa Tomás. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos conferir agora como vai ficar a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na região do Alto Uruguai. Pela manhã nós temos um predomínio de sol já logo cedo mas com temperaturas mais baixas. Isso devido a baixa pressão atmosférica que está presente aqui na região do Alto Uruguai durante essa semana. O sol continua durante a tarde e não há possibilidade de chuva mas assim como nos dias anteriores caso chova são pancadas mais isoladas. As temperaturas continuam agradáveis devido então a essa baixa pressão atmosférica chegando aos 20 23 graus. Vamos agora para a nossa tela conferir como vai ficar a temperatura em algumas regiões aqui da região. Em Erestim a mínima é de 6 graus e a máxima de 19 a umidade fica em 45% e não há possibilidade de chuva em Itativa do Sul a mínima fica em 13 graus e a máxima chega aos 20 a umidade do ar fica em 60% e também não temos chuva em Charrua a mínima é de 6 graus e a máxima também chega aos 20 graus a umidade do ar fica em 40% e também sem possibilidade de chuva para o município de Charrua essas e outras informações sobre a previsão do tempo você pode conferir ao longo da nossa programação até tá aí então a previsão do tempo completa para o dia de hoje para você se preparar então caso ainda não tenha saído de casa ou também se vai sair à tarde à noite e já está tudo completinho para você estar bem preparado a respeito do tempo de hoje então agora chegou a hora Andressa o que a gente vai acompanhar agora bom gente então como a gente não teve nem um palpiteiro aqui nos nossos comentários vamos falar logo o que vai ser essa delícia do bom dia de hoje a nossa colega Ragnar Azago foi até Gaurama para preparar um carreteiro para trazer aqui para vocês já que a gente está aí na semana de preparações de semana farroupilha para a gente entrar nesse clima então conferem aí que prato especial que ela trouxe para a gente Olá pra você que nos acompanha nesta semana bem campeira o Delícias do Bom Dia está aqui em Gaurama na cutelaria Tetonin onde o Tobias vai fazer pra gente um carreteiro para lá de especial que você pode pegar a dica e a receita e fazer na sua casa o Bom Dia já chegou aqui e mostra os detalhes para você e nós já estamos aqui com o Tobias que vai ensinar detalhes desse prato que é muito especial para todos nós gaúchos e ainda mais nesta semana farroupilha né Tobias fica ainda mais evidenciado boa tarde boa tarde tudo bem tudo bem nós vamos fazer um carreteiro hoje tradicional de carne e de charque olha só e é muito difícil não é bem simples e prático bem fácil de fazer vamos fazer como era feito antigamente você aprendeu como você foi pesquisando teu pai te ensinou isso a minha mãe é uma bela cozinheira e a gente foi aprendendo com o longo do tempo hoje a gente faz os carreteiros do CTG aqui em Gaurama também e o pessoal gosta de vir no galpão e comer uma comida tradicionalista e fica até o cargo fazer fica o meu cargo quase sempre legal então que ingredientes que a gente vai precisar para fazer essas duas versões do carreteiro a gente precisa tempero verde salsinha cebolinha a gente precisa o arroz o charque a carne pode ser carne como está aqui ou pode ser aproveitamento de churrasco precisamos de tomate cebola pimentão e alho é o essencial para fazer um bom um bom careteiro o tomate que vai dar cor a gente não usa massa de tomate é simplesmente o tomate que dá cor para o nosso careteiro muito bem então por onde que a gente vai começar a gente vai fritar a carne primeiro e a gente vai cortando o cebola pimentão e o alho e vai colocando e vamos fritar no nosso fogão campeiro deixa ainda melhor isso aí na nossa panela de ferro tradicional pessoal então assim o nosso charque sempre é bom lavar bastante vezes para tirar o sal dele depois a gente vai começar fritando ele olha que barulhinho legal né aqui também daí a nossa carne a gente vai fritar a carne primeiro depois a gente frita os temperos juntos é bem prático e fácil de fazer tá pessoal só uma pessoa consegue fazer sozinha bem tranquila consegue sim então agora pessoal a gente vai picar as nossas cebolas o alho e os tomates para nós acrescentar no nosso careteiro a gente vai Então, agora a gente vai colocar os temperos aqui na panela de charco que a gente já colocou. Agora vamos colocar nesse que tem carne. Aqui tem alho e cebola. A questão dos temperos, Tobias, tu acha que tem que seguir uma quantidade certa ou vai mais ou menos a gosto? Mais ou menos a gosto. O tempero a gente não pode colocar demais também, né? Pra não ficar muito forte. Tira o gosto da carne do charco e do arroz. Tem que ser na quantia certa, né? Mas a cebola e o tomate é mais ou menos a gosto. Então, pessoal, agora a gente vai fritar a carne e a cebola até quase se desmanchar. Pra sumir esse tempero e ficar só o gosto. Tchau. 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 Então agora vamos acrescentar um tomate no nosso careteiro. É o tomate que vai dar cor, tá, pessoal? A gente não usa massa, usa só tomate. Então é por isso que é importante pegar um tomate de boa qualidade também, né, Tobias? Todo, desde a carne até o tomate, o tempero tem que ser de boa qualidade. Sobretendo. Tchau. E aí Beleza. Ó, 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 ó. Ó e ó e ó, ó. Ó en $0 e ó e ó Então agora o arroz Coloca mais ou menos Uma xícara para duas pessoas Aqui tem duas xícaras Aqui vai dar para quatro pessoas E aqui para mais quatro Vamos colocar o arroz Deixa ele fritar um pouquinho com a carne Depois vamos colocar água Pode ser quente Até cobrir o arroz Um dedo por cima do arroz Mais ou menos um centímetro e pouco E essa que é a praticidade Do fogão campeiro, fogão a lenha A água já está disponível Já está quentinha Vamos colocar aqui Mais ou menos um centímetro Para cima da carne do arroz Depois só falta mais uns temperinhos verdes Vai estar pronto o nosso tradicional careteiro Aqui eu vou fazer a mesma coisa No do charque E o sal no final a gosto Porque o charque já vem salgado Tem que lavar bem Para não ficar muito forte Muito salgado Tchau 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 Então pessoal Estamos finalizando o nosso careteiro de charque E o nosso careteiro de carne E para dar um charque especial É colocado o temperinho verde E servir da mesa E bom apetite a todos Tchau 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 E agora para finalizar o delícias do bom dia O Tobias vai servir a gente Para experimentar como ficou esse careteiro Né Tobias Isso aí Vamos servir Vamos almoçar E vamos experimentar Muito bom Vamos experimentar o de charque agora Aprovado Tobias Parabéns mesmo Tenho certeza que muitas pessoas Vêm aqui Esperem para você fazer esse prato Porque é um sucesso Com certeza Eu agradeço que vocês vieram também filmar aí Espero que gostem do nosso careteiro Levando sempre a nossa tradição gaúcha Mundo afora Isso aí Não podemos parar Somos gaúchos de alma e coração Obrigada por ter cozinhado para a gente Por ter nos recebido aqui Com toda essa recepção maravilhosa E você aí que nos acompanhou Compartilha Curta essa receita Aproveite para fazer essa semana Que é a semana da tradição gaúcha Com certeza vai fazer muito sucesso Aí na sua casa Com a sua família Com os seus vizinhos Enfim Coisa boa É o pessoal todo reunido Né Tobias Agora ainda mais Depois da pandemia A gente tem que aproveitar mais ainda Isso aí Vamos aproveitar a semana farofilha Que até dia 20 Vai ter muito churrasco E muita comida típica Isso mesmo E você aí então Obrigada pela participação Um tchau Um beijo no coração E até a próxima delícia E até a próxima delícia Olha só que delícia Como a gente prometeu Essa receita aí Um sucesso Não sei você Andressa Mas eu estava olhando Com água na boca Porque carreteiro faz parte Também da nossa tradição Faz parte das nossas memórias E é uma delícia Reunir a família Reunir os amigos E comer um carreteiro E não só um Porque ele fez dois modelos De carreteiro Com shark Com a carne de gado normal Então assim Uma delícia E a gente quer saber Quem vai fazer em casa E vai marcar nós Isso aí A gente sabe Que vocês fazem em casa Que vocês anotam Essas receitas Então se você fizer Aí final de semana Que vai reunir toda a família Manda uma foto aqui pra gente Que na outra semana Quando a gente for iniciar Mais um Bom Dia Região A gente mostra aqui Pra todo mundo ver Né Nati? Com certeza Então esperamos que vocês gostem Nessa receita né Que façam em casa É conhecida E é sempre uma delícia Nesse carreteiro Não tem erro Então Andressa A gente já tá chegando Ao final do nosso programa Dessa sexta-feira né Mas a partir de segunda-feira Às 8h45 A gente tá de volta Aqui através né Do Facebook Também do Youtube Da TV Bom Dia Com o nosso programa Bom Dia Região Então com notícias aí Do Norte Do Nordeste Gaúcho Falando de vários municípios né E esperando a colaboração De todos Isso aí Nati A gente já agradece A tua participação A tua interação Com a gente aqui hoje Nessa sexta-feira Maravilhosa Com esse sol lindo E claro Já te deixamos o convite Para semana que vem Na segunda-feira Já ficar aqui ligadinho Com a gente Que a gente traz Mais informações Aqui da região Em mais um Bom Dia Região Até hoje Uma ótima sexta-feira Para ti Um bom final de semana E nos vemos na próxima semana Bom fim de semana Até mais E aí E aí E aí Obrigado.